Em Caxias, existem dois serviços do Projeto Travessia, um para pessoas com deficiência e outro para a melhor idade. Nossa reportagem acompanhou um dos atendimentos. Após agendamento prévio, o transporte vai buscar e deixar em casa idosos que precisam de algum atendimento de saúde. Me diga como é para a senhora ser atendida em casa, né? Ter essa oportunidade do pessoal vir buscar em casa e levar vocês para a fisioterapia. Com muita delicadeza, com muito carinho e eu espero que o governador com o prefeito não acabe com essa linha, porque está sendo muito boa para a gente. Está servindo bastante, não está? Está servindo bastante, ave maria. O serviço foi iniciado no município desde novembro, que nós estamos instalados lá na central de atendimento. E aí a disposição de toda a população caxiense, né? É um projeto do governo do estado, em parceria com a prefeitura. Esse transporte, essa parceria do governo do estado, do Maranhão, com a prefeitura de Caxias, veio chegar em boa hora, não só para ele, como para todos que precisam. Agora eu falo por eles e por mim, que eu acompanho eles. A gente vinha para cá pagando, porque eles não podem dar pés, a idade dele não permite mais, a saúde dele não permite mais. Então era pagando, então gerava custos, gerava gastos, então esse serviço veio só apenas fortalecer mais, porque é uma maneira mais para eles poderem vir e fazer esse atendimento aqui. O transporte do projeto Travessia tem capacidade para atender 14 pessoas, sendo 7 idosos e 7 acompanhantes. O objetivo é garantir o direito de ir e vir das pessoas da melhor idade, não apenas de Caxias, mas também da região. Embora o atendimento esteja disponível para Caxias, Aldeias Altas e Coelho Neto, a demanda ainda é pequena. São atendidos entre 3 e 4 idosos por semana. Para saber mais sobre o Travessia Melhoridade, basta ir à sede do projeto na rua 1º de agosto, 797, no centro de Caxias, ou ainda ligar para o número 984086790. Na verdade, o serviço para ser utilizado, ele precisa de um agendamento prévio com 2 dias de antecedência, porque o serviço é regionalizado, atende mais 3 municípios, que é Aldeias Altas, São João do Sota e Coelho Neto.